Onde foi que o senhor arranjou tanto dinheiro, seu Januário? Por que o senhor não conta logo a verdade? Pra não complicar mais ainda a sua vida? Fausto estimunho é crime, o senhor sabe muito bem disso. Então, seu Januário? Foi o Tulio. E o Amadeu. Eles que me deram aquele dinheiro. E a troco de quê? Eu não vou mentir mais, delegado. Um daqueles dois matou o espanhol. E a minha mulher. Eu tinha quase certeza disso. Amadeu. Eu preciso falar com você. Está acontecendo alguma coisa, Toninho? Não, não é nada, tia. Vou até a cozinha conversar com a abuela e me deixe falar com o Amadeu. Não posso saber o que está acontecendo? Depois a senhora vai ficar sabendo. Vai, amor de mim, ó. Deixa eu falar com o Toninho. O que está acontecendo, Toninho? O delegado esteve aqui em casa e encheu a vovó de perguntas. Dona minha. O que está acontecendo, Madadecita? Toninho está tão estranho. Aquele delegado estuvo aqui esta tarde. Fazendo o quê? Queria saber tudo de tu madre. Tudo o que eu sei. O delegado fez muitas perguntas para a minha avó, Madadeu. Mas que pergunta, Toninho? Sobre você. Mas como é sobre eu? Ele queria saber dela as mesmas coisas que ele te perguntou aquele dia na delegacia. Mas que coisa, Cáspita? Se você conhecia o tio Hernandes, se você já tinha ido naquela casa, e se você estava com a tia Hortência a última vez que ela foi lá com o Juanito. O que a tua avó respondeu? Ela disse não para todas as perguntas dele. Madadeu, ele está muito desconfiado de você. Cáspita, quando o delegado é um maledeto, ele parece que tem faro de cão. Sim. Mas será que quando o infelite do Januário deu com a língua nos dentes, Cáspita? Estou com muito medo disso, Madadeu. Amadeu. Calma, Hortência. Fique a calma que não vai acontecer nada. Aqui em esta casa somos todos inocentes, ok? Eu estava te esperando, amore meu. Para ajudá-la um pouco. Vem, vem. Essa bambina está cada dia mais pesante. Vai, Aninha, vai. Vai, Aninha, vai. Vai, Aninha, vai. Eu continuo indo. Eu estou agavifada, Dona Luísa, com as roupas que esse cocheiro tem. Eu também, Antônia, eu também. Parece mais trajes de um milionário. E não fico muito devido ao seu Marco Antônio. Você já viu aqueles tapazes? E o jeito dele também. Ele é tudo educação e gentilezas. Mas não tem a humildade própria de um serviçal, não. Para um cocheiro ele parece altivo demais. E bonito demais também, Antônia. Ou então a madame não teria caído de amores por ele.